Então voltamos agora com mais informações do vestibular da UFSM 2014 Nós acabamos de falar, vocês já viram né, com o Rogério que coordena aqui os prédios 17, 18, 19, 20 e 21 Onde no prédio 18 os sabatistas irão ficar E nós encontramos aqui dois vestibulanos sabatistas O Clayton quer fazer vestibular para Biologia E a Mariana quer fazer vestibular para Enfermagem Então vamos falar um pouquinho aqui com cada um deles sobre a expectativa para a prova E como é essa situação de ser sabatista no dia do vestibular Clayton, me diz uma coisa, muda alguma coisa no nervosismo Tu ter que ficar um pouco mais esperando ali na sala, no anfiteatro do prédio 18? Bem, muda um pouco porque você fica mais ansioso tanto pelo cansaço Mas nós como temos uma fé, a gente com Deus a gente fica tranquilo E qual é a expectativa para a prova de hoje? Tu que está aí tentando alcançar o teu sonho para entrar no vestibular para Biologia Eu estou bem tranquilo, eu creio que vou fazer uma boa prova E ter até as 8 horas com Deus aí, pensando nele e me focando cada vez mais Tá certo, obrigado Clayton E Mariana, esse tempinho aí que tu vai ficar esperando perto da prova O Clayton já falou que é um bom tempo para reflexão, oração Tu vai aproveitar esse tempo para refletir um pouco antes da prova? Com certeza, a gente sempre pensa um pouco em se concentrar Ter uma conversa com Deus e ficar mais calmo, tranquilo Para quando a gente pegar a prova mesmo e começar a fazer A gente estar tranquilo e poder fazê-la com facilidade E como é que está o sonho aí para o curso de enfermagem? Acha que vai dar? Acha que o próximo ano vai estar aqui na lista de alunos da UFSM? Estou bem confiante e também estou com bastante fé que eu vou conseguir Tá certo, muito obrigado Mariana Então é isso aí pessoal, já já voltamos com mais informações Eu sou o Matheus de Albuquerque E essa é a cobertura da TV Campus para o vestibular UFSM 2014